Oi gente, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do Rio de Janeiro recorreu do pedido de liberdade e uso de tornozeleira eletrônica concedido ao ator José Dumont preso por suspeita de estupro contra menores de idade e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil em setembro. Segundo informações do site Notícias da TV, que teve acesso ao pedido, a Polícia Civil teria justificado o pedido por acreditar que a soltura de Dumont provoca risco à sociedade, em especial às crianças e adolescentes. Mesmo em prisão domiciliar, o documento foi emitido após a mãe da suposta vítima de estupro, uma garota de 12 anos, depor contra o ator essa semana. Ele tratava muito bem a mim e a minha família sempre eram atencioso. A gente quis retribuir a atenção com um bolo de aniversário e aconteceu isso. Só quero justiça que ele seja preso por mim e por meu filho. Bom, parece que esse caso ainda vai durar um bom tempo. Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau!